O Jean Cavalli e a esposa estavam num carro de aplicativo, o tal do 99 Pop. Eles estavam voltando pra casa, de uma festa. Houve discussão dentro do carro porque o Jean teria vomitado lá, no interior do automóvel. Mas a esposa concordou em pagar pela limpeza e pelo incômodo, 200 reais. Mas mesmo assim a briga, a discussão continuou. O casal desceu a 100 metros de casa e a partir daí existem duas versões do que aconteceu a seguir. Mas essas duas versões terminam de forma trágica. O motorista do aplicativo atropela Jean. Câmeras de segurança flagraram o momento do atropelamento. Hoje o Balanço Geral mostra com exclusividade uma entrevista com a esposa do Jean, que estava no carro naquele dia. Ela aceitou gravar a entrevista e conta o que aconteceu e como está o Jean agora. Reportagem é do Emanuel Pierini. Veja aí. Uma discussão. Uma ação impensada. Uma noite que mudou pra sempre duas vidas. De um lado, o motorista de aplicativo de transporte. Do outro, os passageiros. E uma relação que era pra ser amistosa, como em toda viagem de aplicativo, entre o motorista e os passageiros, terminou da pior forma possível. E terminou nesse local aqui. É um recuo de um estacionamento. Tem uma loja de tinta, tem uma loja de roupa, perto de um posto. E a gente percebe que aqui entra, né? Há um recuo de fato. As imagens mostram que esse motorista entrou e acabou atingindo o Jean, que bateu a cabeça no chão. Se você perceber, a marca, ela continua mesmo um mês depois. Tá aqui o sangue do Jean. Depoimentos que vão fazer parte do inquérito ainda não concluído. O motorista é enfático e diz que não teve intenção. Eu entrei devagar, justamente longe dele, como dá pra ver no vídeo, eu entrei na outra extremidade da rampa, só que ele tava completamente alterado. E isso ele vem de um encontro ao carro e se jogou na frente do meu carro, né? Pulou em cima do meu carro. E aí eu olhei, todo aquele ponto eu teimi pela minha integridade, porque eu falei, nossa, cara, era quatro e pouco da manhã, quase cinco horas da manhã. Eu tô aqui num lugar que eu não conheço, trabalhando, tô aqui num lugar que eu não conheço. E se eu parar aqui agora, é capaz dos caras querem me agredir em fazer alguma coisa comigo. Coisa pior, porque ninguém sabe da situação, nem sabe do que ocorreu. Mas será mesmo? Em qual versão acreditável? Por que o motorista entrou no estacionamento? O veículo, ele deu a volta nesse local aqui. Ele foi atingir o Jean somente cerca de 10 metros adentro aqui. Ou seja, falar que o Jean se atirou na frente do veículo, é um verdadeiro absurdo. Sabe o que mais chama atenção? É a proximidade de onde tudo aconteceu com a casa do Jean e da esposa. A corrida tava no fim. Eles estavam a 100 metros da casa, quando toda essa tragédia tomou esses contornos aí. Nesse momento a gente tá no acesso à casa do Jean e da esposa. É lá, lá no fundo desse terreno. Muitas perguntas ainda devem ser respondidas. Por exemplo, como está o Jean e como a família tá lidando com essa vida que mudou de uma hora pra outra? Nós teremos essas respostas, porque a esposa do Jean aceitou falar com a reportagem do Balanço Geral. Aceitou falar com a gente. Só que sem aparecer. O Jean, ela também tá querendo preservar. De qualquer forma, estamos aqui e vamos escutá-la. Qual é a versão dessa família? Vamos junto. Ela nos recebe com a condição de não mostrar o rosto. E se emociona ao lembrar dos últimos dias. O Jean, ele não tá bem. Então, eu fico indignada com isso. Eu fico indignada com o que estão falando aí na mídia que foi a culpa do Jean. Não, se o Jean não tivesse ido pra trás, ia pegar eu e ele. Entendeu? Então, ele tentou fugir de alguma maneira do carro. O meu marido, ele só foi, ele só deu um chute no carro porque o cara arrancou o carro comigo dentro. Se fosse qualquer outra pessoa, se arrancasse o carro com a esposa, o que que ia fazer? Para conter o inchaço do cérebro, Jean passou por uma cirurgia chamada craniectomia descompressiva. Ela consiste em tirar uma parte do crânio para aliviar a pressão do cérebro. Um método traumático ao paciente. Tá usando cadeira de roda, ele usa fralda pra ir no banheiro. Ele não tá fazendo nada sozinho, não tá comendo sozinho. Então, tá faltando uma parte da cabeça, vai se sujeitar a uma nova cirurgia. Vai ficar internado todo outro procedimento, né? Então, ele ainda corre risco não estar bem. A esposa, que tem acompanhado tudo, tem posto a força, a prova. Eu ia todos os dias na UTI com medo que fosse a última vez que eu visse ele. Então, eu tinha que ficar forte porque o médico falou que não era pra gente chorar perto dele. E como que eu vou chegar em casa e chorar perto da minha filha? Eu não tô sendo forte, eu sou obrigada a ser forte, entendeu? Então, é complicado. Uma hora, realmente, eu tô, assim, emocionalmente bem abalada. Isso sem contar as despesas. A gente tá se revezando pra vir ficar com ele. E é difícil pra todo mundo, porque se ninguém trabalhar, ninguém consegue ficar com os gastos que a gente tá tendo. Entendeu? Então, a gente tá sujeito a correr risco de emprego. Todos nós, da família do Jean. Você tem ideia hoje, assim, também, quantificar esses gastos, assim? Você tem ideia? Quanto seria? Até agora, 10 mil reais. Até agora. Mas será que a 99 Pop está ajudando? Acho que no mínimo que a 99 Pop devia fazer é pagar todos os gastos que tá ocorrendo, né? Ninguém vem aqui ver, realmente, da 99, qual que é o estado que ele tá. Só pra mostrar o dano que um dos funcionários deles causou. Meu pai de família, né? Tem dois filhos. Eu acho que não é fácil. Me tiver um trabalho de emprego. Eu acho que busquemos. Eu acho que se diz. Eu acho que morreu. Porque é isso. Se hypothalamual.